O Mãe é do Mãe, é do Mãe, é do Mãe. Chamastes-me toda tua e eu toda tua não sou, também sou um bocadinho do mama que me criou. À beira, à beira, à beira do mar, eu tenho uma barquinha para ir a navegar. Para ir a navegar, para ir a navegar, à beira, à beira, à beira do mar. Para ir a navegar, para ir a navegar, à beira, à beira do mar, eu tenho uma barquinha para ir a navegar. Para ir a navegar, para ir a navegar, à beira do mar, eu tenho uma barquinha para ir a navegar. Para ir a navegar, para ir a navegar, para ir a navegar, às beira do mar. Obrigado.